Olá Quem me conhece E acompanha a minha atuação como parlamentar Desde que fui deputado estadual no Rio Grande do Sul até hoje Alguns temas sempre foram Objeto permanente Da minha atuação e da minha denúncia Sempre construímos um mandato que procurou Enfrentar todo tipo de distorção Todo tipo de privilégio E uma das coisas que eu considero Mais indignantes Mais absurdo No retrato do que é o Brasil de hoje Diz respeito Ao famoso Escandaloso Vergonhoso Esquema Das chamadas filhas solteiras As milionárias filhas solteiras As suas extraordinárias pensões E todo tipo De criatividade jurídica Institucional criada Para manter Este que do meu ponto de vista É um dos mais Escandalosos Retratos Do que pensa Essa suposta elite Você acha elite Do país Membros do poder Judiciário Membros do Ministério Público Setores dos altos escalões Dos tribunais de contas Militares Militares Oficiais militares Há centenas E também dos altos escalões Do poder legislativo Esse privilégio É um privilégio Originário Da época em que as mulheres Não trabalhavam Leandro Dos privilégios De uma época Que há muito tempo Não existe mais Mas Nós somos um país Onde Estes setores Que tem como Como sua marca André de Carvalho Pedroso A hipocrisia O cinismo Eles Jamais Abrem mão De de alguma forma Tirar alguma vantagem Da sua relação Com o poder público São Centenas De milhares São centenas De milhares De mulheres Que até hoje Recebem pensões E que encontram Na justiça Até porque Boa parte Do poder judiciário É cúmplice Nessa história Mecanismos para Fraudar Para enganar Para Sei lá eu Como caracterizar O que essa gente Faz com o Estado Brasileiro Quando a gente Quando a gente pesquisa Na imprensa A gente encontra Matérias Das mais Escabrosas Milionárias Que já casaram Duas Três Vezes Festas Maravilhosas No Jockey Club Do Rio de Janeiro Festas De casamento Nas colunas Sociais Mas que Perante a justiça São mulheres Solteiras Porque a lei Fala Que A lei fala Que elas não podem Casar Nem viver Em união estável Nem casar Nem viver Em união estável Um simples Trabalho De pesquisa Como o NSS Gosta de fazer De recadastramento Imediatamente Identificaria As milhares Dessas senhoras As milhares As milhares Dessas senhoras Que vivem Nessa situação Absurda Mas eu quero Falar pra você Sobre dois casos Dois casos Que do meu ponto de vista Recentemente Revelaram A que ponto Chega A que nível Chega A hipocrisia A perda De qualquer Valor ético Qualquer valor Moral Eu já Tentei muito isso Já pentei muito isso Já denunciei Já tomei Todo tipo de iniciativa Sobre isso Lucila Maria Lucila Não é problema De mudar a lei Não é o problema De mudar a lei Eles alegam Que é direito Adquirido Eles alegam Que é direito Adquirido Mas deixa eu falar Pra vocês um pouquinho Aqui ó Maria de Pádua Souza Passou pelo poder Porque não levantou Maria de Pádua Souza Se você me conhecesse Você saberia Quantas vezes Eu tratei Desse assunto Na minha vida Com certeza Você deve ser beneficiada Maria de Pádua Desde que eu era Deputado estadual Na época do governo Olívio Dutre Com certeza Tu Maria de Pádua Ou alguém da tua família Deve ser uma dessas Milhares de pessoas Que acha Marcelo Belamora Que o que vocês fazem É ético Até porque Muitas de vocês Casam no religioso Casam no religioso Vocês fazem isso Inclusive Eu tenho provas Eu tenho uma farta Documentação Mas infelizmente A justiça no Brasil E cúmplice E cúmplice Porque muitas filhas Muitas mulheres Eu vou contar pra vocês Três situações Eu vou contar pra vocês Três situações Que são muito comuns E que revelam um pouco Dessa perversidade Muitas destas mulheres Muitas destas solteiras Casaram com militares Casaram em tese Casaram Mas nunca casaram Num papel Tiveram filhos Moraram na mesma casa Tem quatro, cinco filhos Enfim Casaram Separaram Viveram a vida inteira São avós Bisavós Solteiras E permaneceram Sempre solteiras Pra não perder A pensão do pai O papai era Do poder judiciário O papai era militar O papai era E o que que aconteceu Gente Eu tenho esses números São bilhões São mais de cinco bilhões Por ano Mais de cinco bilhões Então o que que acontece Muitas dessas solteiras Avós Solteiras Bisavós Ficaram viúvas Ficaram viúvas E o marido Era do exército O marido Era do poder judiciário E ela se acha No direito De receber a pensão Do marido Afinal de contas Ela viveu toda a vida Com o marido Ela quer a pensão Do marido Um pouquinho Mas como é que ela vai receber A pensão do marido Se ela é viúva Se ela é solteira Ela tem que ser solteira Pra não perder A pensão do pai Então Elas entraram Na justiça Pedindo Que a justiça Reconhecessem Que elas são Solteiras Pra ter a pensão Do pai Mas que elas são Viúvas Pra elas poderem Acumular a pensão Do marido E o mais incrível Gente O mais espetacular De tudo A justiça Reconheceu A justiça Reconheceu Que elas são Viúvas Solteiras E que portanto Elas tem direito De receber A pensão Do pai E receber A pensão Do marido Gente Isso é tão Isso é tão Escabroso Isso é tão Inacreditável Isso é tão Vergonhoso Que eu vou explicar De novo Porque é difícil De entender Eu vou explicar De novo Porque é difícil De entender Até eu Às vezes Não acredito Que seja possível Tamanha Tamanha É ser tão Mirabolante A perversidade A crueldade A crueldade E a maneira Como A própria justiça Trabalha Para Dar conta Dessa situação Elas Elas Casam No religioso Ou Não Casam Muitas Casam No religioso Porque Elas são Cidadãs De bem E a família Exige o casamento Perante a igreja Elas casam Na igreja A maioria Casa na igreja Elas gostam Muito São cidadãs De bem Família tradicional Mas elas nunca Registram O não estável Nem o casamento Mas vivem Na mesma casa Tem plano de saúde Quando o marido Morre Elas tem direito A herança Tudo Né Mas Elas não Casaram Para não perder A pensão Do papai Papai era Coronel Papai era General Papai era Desembargador Mas Aí o marido Morreu E o marido Era coronel O marido Era general O marido Era juiz E ela quer A pensão Do marido Afinal de contas Ela é a mulher Do cara Viveu a vida Inteira Com o cara Ela quer A pensão Do marido Mas como Que ela vai Alegar Que ela é Viúva Se perante A justiça Ela é solteira E ela já Provou Que é solteira Para não perder A pensão Do pai Então Cleo Rosa Uma decisão Incrível Da justiça Brasileira A justiça Reconheceu Que elas São Mulheres Viúvas Solteiras E que tem Direito As duas Pensões Tem direito A acumular A pensão Do pai E tem direito A acumular A pensão Do marido Então o Brasil O Brasil Conseguiu Conseguiu Criar Uma situação Absolutamente Louca Nós somos um país Onde existem As viúvas Solteiras Que conseguem Receber As duas Pensões Muito bem Nós conseguimos Avançar Em muitas Coisas Na legislação Nós conseguimos Avançar Em muitas Coisas Na legislação De uma forma Geral Ivair Oliveira A lei Já foi Mudada A lei Já foi Mudada Ótima Pergunta Por que Não mudam A lei A lei Já foi Mudada Ocorre Que a justiça Reconheceu Que aqueles Servidores Que aquelas Servidoras Públicas Que ingressaram No serviço Público Antes da mudança Da lei Eles tem Direito Adquirido E que portanto A lei Não pode Retroagir A lei Não pode Retroagir Então o que Que acontece Prestem Atenção Prestem Atenção Servidor Público Entrou No serviço Público Antes De Entrou Em 1980 Né 1980 Entrou Em 85 Entrou Em 86 Entrou Antes Da Constituição Em 88 A filha Dele Tem direito A pensão Eterna A filha Dele Tem direito A pensão Eterna Correto Bom Mas a senhora Vai ficando Velha Né Renata Por incrível Que pareça Faz demorar Muito Pra ter fim Sabe por quê Prestem Atenção Prestem Atenção Eu não tô Falando De um Em dois Casos Eu tô Falando De centenas Eu tô Falando De milhares De casos De milhares De casos Eles adotam Eles adotam As netas Eles adotam As netas Adotam As sobrinhas Pegam Pegam Uma criança Que nasceu Há pouco E adotam Elas E elas Passam A ser Filhas E quando A senhora Aquela que já Tá mais velha Que a filha Partir Eles conseguem Criar um Mecanismo Para que A neta Seja tratada Como filha E fiquem Com a pensão Para sempre Eles adotam As netas Adotam As sobrinhas Agora Prestem Atenção Eu sei De vários Casos De desembargadores Eu sei De vários Casos De generais Inclusive Generais Que tiveram Muito poder Durante a Ditadura Militar Que com 80 Anos Com 90 Anos Casaram Casaram Com a sobrinha Casaram Com a neta Casam 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 com 80 Anos Casam com 90 Anos A justiça A justiça Reconhece O casamento E a mulher A filha Tu tá enganado Leandro O PT Mexeu muito Nisso Leandro Cunha O PT Acabou com tudo isso Leandro Cunha Tu tá enganado O problema É que a justiça Reconhece Que é direito Adquirido Tem uma leitura Absurda Do poder Judiciário Que entende Que isso Né Olha aqui Nelo Tu tá errado Nelo Rodrigues Por que você tá falando Sobre isso Eu sempre falei Isso Nós sempre falamos Nós sempre falamos Mas o poder Judiciário Foi cúmplice Foi cúmplice E muitos De vocês Que tão vindo aqui Defender esses privilégios São Eu sou capaz De apostar Sou capaz De apostar Que muitos De vocês Que estão vindo aqui Pra defender Esse privilégio De alguma maneira São beneficiados Por isso Isso é batata Gente Isso é batata Sempre que eu falo Nesse assunto E eu sempre falo Nesse assunto Desde a época Que eu era deputado Estadual As pessoas Que vêm me enfrentar 95% São beneficiárias 95% Recebem Algum tipo De vantagem Dessa maracutaia Dessa vergonha Desse escândalo Porque a pessoa Gente Pra vir defender Isso O cara Pra vir a público Defender isso Ou ele é muito Cara de pau Ou ele tá mamando Ou ele tá mamando Ou ele é muito Cara de pau Ou ele tá mamando Ou é a mãe Ou é a tia Ou a avó Ou a mulher Alguém tá ganhando Parte desse dinheiro Vocês podem ter certeza Disso Vocês podem ter certeza Disso Quando eles saltam Quando eles saem Da toca Pra me enfrentar Nesse tema É porque eles Tão mamando E eu falo Em desmamar O bezerro E eles enlouquecem No limite Eles dizem É matar na lei Mas tá na lei Tá na lei O que é rapaz Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha E vocês tentam justificar Vocês que se chamam De cidadão de bem Vocês que se chamam De representante Da família brasileira Vocês que são Vocês Vocês Olha aí Gente que casou com o irmão É isso aí Generais Muito generais Muito generais Casando com tio Casando com sobrinha Com neta Pra fazer com que a pensão Se torne eterna Eu digo mais Eu digo mais Tem outra situação Que se tornou muito comum Tem outra situação Que se tornou muito comum Eu sei que vocês Não gostam De ouvir isso Eu sei que vocês Não gostam De ouvir isso Eu sei Que vocês Têm vergonha Quando eu falo nisso Eu sei que vocês Se irritam comigo Quando eu falo nisso Vocês se sentem Atingidas Eu sei Por isso que tem pouca gente Que fala nisso Por isso que eu sempre Denunciei isso Por isso que eu sempre Falei nisso Na minha vida Porque eu tenho nojo De privilégio Eu tenho nojo De distorção Eu tenho nojo De hipocrisia Eu tenho nojo De cinismo Esse é o problema Mas olha só gente Prestem atenção Antigamente Não existia Tanta Tanta Separação As mulheres Não se separavam Tanto E hoje em dia A separação É uma coisa Até relativamente Comum Eu acho Que deve ter Mais gente Que se separa Do que Que fica casado E aí gente Surgiu um outro problema Você separou Do marido Mas ela não era casada Ela era solteira Você separou Do marido Mas ela é solteira Porque ela tem A pensão do pai Ela não pode Perder a pensão do pai Tá mas e agora Como é que fica a situação Você separou Você separou Do marido Que recebeu Uma pensão Foi casada Muitos anos Mas perante a justiça Ela é solteira Ela não registrou Nem a união estável Pra não perder A pensão Pra não perder A pensão do pai Como é que resolve Como é que a mulher Solteira Separada Resolve Me divorciei Como é que você Como você divorciou Se tu é solteira Minha filha Não me separei Separou de quem Se tu é solteira Como você separou Se tu não é solteira Tu nunca casou Tu não veio Não estável Se tu tiver Se tu casar Se tu tiver União estável Tu perde a pensão Do pai Para o ônibus Que eu quero descer Para o ônibus Que eu quero descer A justiça reconheceu Que elas tem direito A pensão do marido E não dirá A justiça reconheceu O caso da Maitê Proença O caso da Maitê Proença É muito conhecido Cacau A casa da Maitê Proença Ela casou com um empresário Paulo Marinho Teve filhos e tudo E E ela nunca perdeu a pensão E E ela alega na justiça Que ela nunca foi casada Né Ela alega na justiça Que ela nunca foi casada Né A Maitê Proença Mas tem casos Tem casos muito mais Tem casos muito mais Eu vou mostrar pra vocês aqui Era um sábado dublado A dentista Maria Machado Brandão Cobriu-se de velgrinaldo E vestido de noiva branca Com mangas bufantes Para se unir a João Batista Vasconcelos A celebração ocorreu Na tradicional igreja Né Nossa Senhora do Brasil No bairro da Urca A recepção Num clube próximo Reuniu cerca de 200 Convidados No ano seguinte O casal teve seu primeiro filho Né Logo em seguida Tiveram o segundo filho Márcia Até hoje Para o estado do Rio de Janeiro É uma mulher solteira Recebe duas pensões Hoje Em torno de 50 mil reais Por mês Uma pensão Do Rio Previdência E outra Do Fundo Especial Do Tribunal de Justiça Ela é filha Do Então Desembarcador Fulano de tal Que já morreu Oito anos Antes do casamento E assim vai Inúmeros casos Fotos Né Outra aqui Com fotos Com maridos Filhos No exterior Em roupa Quer dizer Uma investigação Uma investigação O NSS Manda fazer recadastramento Manda fazer recadastramento Quer dizer Qualquer uma dessas mulheres Se tu abrir o Facebook Se tu abrir qualquer coisa Tem 200 fotos Não só do casamento Mas da família Dos filhos Na viagem pro exterior Moram na mesma casa Todo mundo sabe A verdade é uma só Todo mundo sabe Que elas são casadas Todo mundo sabe A justiça sabe Os militares sabem Mas como eles São os principais Beneficiários São as filhas deles São as mulheres deles São assim Esse negócio é tão nojento Gosto tão nojento Né Que Isso é tão nojento E o caso dos generais Claro que você viria de prova Souza Marx Claro que você viria de prova Vocês gostaram desse assunto Né Eu vou de alguma Para vocês Eu vou Eu vou trazer aqui Eu vou trazer aqui Para vocês Vou trazer aqui Para vocês Matérias Matérias Que vocês vão cair duro Vocês vão cair duro Né Vou trazer aqui Para vocês Matérias Agora aqui Escutem essa aqui Então Escutem essa O general Escutem essa O general Emílio Gastazul Médici O homem de mão de fé Da ditadura militar Vou dar um exemplo Aos 79 anos Adotou a neta Adotou a neta São inúmeros os casos Inúmeros os casos Estou citando aqui Um conhecido Que é o Médici Estou citando para vocês Um conhecido Que é o Emílio Gastazul Médici O general Mão de ferro Da ditadura Se nós pegarmos Os generais Na época da ditadura Se nós pegarmos Esse generais Aliás Quanto mais moralista Mais corrupto é Quanto Quanto mais moralista Quanto mais moralista Mais corrupto é Podem ter certeza disso Quanto mais moralista Mais corrupto são Mais corrupto são Eu vou pesquisar casos Eu vou pesquisar casos Para a gente fazer um mural Para a gente fazer um mural Para divulgar isso Meus irmãos Eu vou voltar com esse assunto Logo logo com vocês Um forte abraço para vocês É quase meio dia Hoje é domingo Tamo junto na luta Um abraço Tchau 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 Tchau